Fala pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra tá falando os três sorteados aí dessa vez deste vídeo, tá bom? Os três sorteados foram o Lucas Gabriel, Mr. John e a Rita de Cássia, tá bom? Muito obrigado por tá participando aí do desafio também. A todos vocês, claro, né, porque o nosso engajamento aumentou demais e isso é graças a vocês, então muito obrigado. E não se esqueça também de seguir a gente nas redes sociais, eu.thiagomunereto e o Instagram do canal, canalmundojc, tá bom? Então vamos pro vídeo, vamos ver como é que tá. Nego do Borel sempre foi um cara bem polemizado, isso a gente não pode negar. Há tanto absurdo, mas tanto absurdo que ele já fez que é de ficar de queixo caído. Um dos primeiros absurdos que vamos começar falando do Nego do Borel é o que ele já fez para a ex-namorada dele. Segundo informações do UOL, o cantor foi indiciado pela polícia civil do Rio pelo ato de lesão corporal, no caso ele bateu na ex, o Ellen Sauer. De acordo com as investigações concluídas em julho e liberadas pela delegada Gisele do Espírito Santo, a jovem sofreu ataques do artista durante o relacionamento. O que deu início às investigações foi a denúncia de uma segunda e mais recente ex-companheira do cantor e atriz Duda Reis. Tudo começou em janeiro de 2021, quando a influenciadora relatou em suas redes sociais episódios chocantes e cruéis sobre o comportamento de Nego do Borel. Aí ela revelou que foi uma das pessoas que ele também atacou, que bateu e tudo mais, né? A influenciadora ainda falou que pegou o HPV dele, que é uma infecção que é transmitida por relações íntimas. Tudo por causa das relações extraconjugais que ele tinha. Duda registrou uma ocorrência contra o músico na delegacia da mulher de São Paulo. Daí depois disso, se iniciou um inquérito que apurou esses atos sofridos por Suellen. Depois que ela também foi expor na internet o que ele tinha feito com ela entre 2012 e 2015. Segundo a assessora dela, ela foi atingida por um soco na costela, durante uma festa na Barra da Tijuca. Suellen também falou que ele apertou o pescoço com um cabo de celular. Caraca, o Nego do Borel é pirado. Além das duas, outras testemunhas do caso também foram ouvidas. Em uma conversa com a revista Ken, no começo desse ano, Suellen falou que acredita que todas as antigas namoradas do Nego do Borel haviam sofrido esses tipos de agressão dele, né? Não bastante isso, agora recentemente em A Fazenda da Record TV, Gui Araújo revelou uma conversa que teve com o Nego do Borel. Ele disse que o funkeiro procurou para que eles unissem forças e em seguida chamou a ex-namorada Duda Reis de louca. Gui Araújo relatou que o discurso de Borel durou uns 3 minutos e falava que eles tinham que serem amigos e disse que Duda era louca. Nessa, Gui Araújo falou que não era apenas uma mulher, eram 3, se referindo às outras 3 mulheres que denunciaram o cantor também, né? Isso causou um público gigantesco na internet, Duda Reis não conseguiu ficar alheia em alguns comentários feitos por Daiane Melo sobre os motivos ali do final do seu relacionamento com o funkeiro, né? Mulher falando mal de outras sem nem saber o que aconteceu, ainda mais tendo vários depoimentos de ex. Olha, assim fica difícil. Outro absurdo também que Borel já fez foi quando ele causou uma revolta geral ao comer notas de dinheiro no Estados Unidos. Nego do Borel foi flagrado comendo notas de dinheiro durante uma festa em Miami, nos Estados Unidos. No vídeo feito por um amigo dele, o cantor coloca cédulas de dólar na boca, mastiga e bebe água para engolir. Após ingerir o dinheiro, o artista dá um sorriso, deixando a amostra uma joia nos dentes. Tipo de assustador usado por rappers americanos, né? Aqueles grizzly que botam diamante, um monte de coisa aqui na boca. O vídeo viralizou na internet e causou revolta entre os internautas. Que revoltante, como alguém pode achar isso engraçado? E escreveu um seguidor, né? Isso é crime, não é esbanjar, é falta de respeito com tudo e todos. Ainda mais a situação que o mundo vem enfrentando. Criticou outro internauta. Acho um absurdo quem faz esse tipo de coisa, disse mais um. É, Nego do Borel tá aí meio engalhado, né? Outro absurdo, mas que é muito mais comum para os artistas é a ostentação e as coisas luxuosas que eles compram. Como quando ele ainda namorava com a Duda Reis. Disseram que ele estava sendo sustentado por ela. Depois dessas suposições, ele decidiu postar uma foto ao lado de um carrão. O carro é uma McLaren 720S Spyder e custa aproximadamente aí uns 3 milhões. É, eu acho que ela não bancaria esse carro pra ele, né? Na legenda, o cantor brincou, tô duro, mas tô feliz. E claro, alguns dos comentários foram ironizando. Queria estar duro assim. Se todo duro estiver igual, você tá bom demais. Se tudo tá duro, eu tô passando é fome. Foram alguns dos comentários, né? Mas claro que teve alguns outros, né? E não foi só esse não. Ele também já compartilhou sua vida dura com esse Porsche amarelo. O artista viajou de helicóptero com o look grifado. Não há nada mais rico do que isso, né? Tudo isso além dos passeios de barcos nos dias de calor. Essa é a vida dura que a gente queria. Ele também já curtiu muito em Dubai em um outro passeio de barco. Com o direito a visual de cair o queixo. Em seu Instagram, o funkeiro postou diversos momentos do passeio de luxo pela região. E ainda aproveitou para filosofar sobre suas conquistas, né? De fama e dinheiro graças à carreira da música. Ele falou que a vida é feita de sonhos. Que ele correu atrás e conseguiu. Aos 28 anos, com tudo que conquistou hoje, com o nome que tem, sempre com humildade e pé no chão, disse ele. Mal sabendo de tudo que iria acontecer nesse ano, que praticamente detona com o nome dele, né? O Borel então finaliza aconselhando que as pessoas não deixem de sonhar. E que quando conquistem seus sonhos, orgulhem-se de seus feitos. E claro, fora as brincadeiras ali, né? Dizendo que ele não tem dinheiro, o artista ostenta carros esportivos, viagens internacionais e um estilo de vida regado a luxo. Depois ele fez um tour pela sua mansão luxuosa no Instagram Stories, onde apareceu dançando ali pela sua casa de muletas. O que chamou a atenção dos fãs foi a decoração de sua casa enorme, no Rio de Janeiro. Foi possível ver a sua sala, quarto e até uma geladeira coberta por uma foto dele. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo e fui. Tchau! 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 Tchau!